Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós atingimos uma situação assim quase, uma situação limite, tá? E chegamos a um ponto muito antes do que eu havia imaginado. Esse ponto assim, limite que nós chegamos assim de coisas nos extremos, eu achei que a gente ia chegar nesse nível de tensão apenas em 2022 com as eleições presidenciais e federais aqui no Brasil. Mas essa crise internacional parece que ela antecipou essas estratégias, né? Muitos movimentos ali foram tomados porque o cenário mudou drasticamente, né? O Brasil não ficou completamente imune a essa crise financeira internacional que acabou aí gerando uma queda, como vocês viram na Bolsa de Valores aí, uma queda violenta, né? Apesar de que nós tivemos na mesma semana uma das maiores quedas dos últimos tempos e a maior alta diária dos últimos 11 anos. Então foi uma semana muito maluca. Também uma semana com sexta-feira 13, duas superluas também não podia ficar normal, né? Falando um pouco, brincando um pouco sério, né? Mas eu tinha dito pra vocês que o clima estava estranho e que coisas estranhas iriam acontecer, né? Então, aquele problema, aquela crise que a gente viu começando lá no Oriente, depois agora se instaurou lá no país da PITS ali. E agora nós estamos vendo essas medidas drásticas que foram tomadas lá no exterior sendo tomadas aqui. E o grande problema é que essas medidas foram tomadas, medidas de reclusão, né? As pessoas ali não podendo sair às ruas, essas medidas chegaram aqui e chegaram exatamente na época em que o povo ali estava se organizando para poder se manifestar a favor do governo Bolsonaro e contra ali algumas medidas, né? Que estavam sendo tomadas como a questão do orçamento impositivo e tal. E essa última também do BPC, né? O Benefício de Prestação Continuada. A gente, com relação ao BPC, teve um benefício, né? Porque, como eu já havia alertado vocês aqui no canal, né? O ministro Paulo Guedes já havia manifestado o desejo de ir ao Tribunal de Contas da União e também ao Supremo para tentar suspender essa ampliação do BPC, né? Então, tudo correu bem ali, é o que tudo parece, né? Porque o ministro Bruno Dantas, do TCU, ele acatou na sexta-feira 13, né? O pedido dessa medida cautelar do Ministério da Economia e suspendeu essa ampliação, né? Que traria um gasto adicional de 20 bilhões de reais por ano, 200 bilhões de reais em 10 anos, né? O que atrapalharia muito aí a reforma da Previdência, né? Que teve um lucro ali de 800 bilhões mais ou menos. Você tira 200 bilhões em 10 anos e dá uma atrapalhada boa, né? Então, pessoal, lá em Brasília nós vimos ali que as aglomerações ficaram restritas, né? No Rio de Janeiro também as aglomerações ficaram restritas. Em São Paulo também houve medidas dessa natureza. E o que mudou mais em São Paulo foi que a Avenida Paulista, né? Onde geralmente acontece esse tipo de movimento, ela fica fechada os domingos para os pedestres, mas esse domingo, excepcionalmente, com o argumento de não gerar aglomeração e poder atrapalhar ali a situação das pessoas, né? De disseminação da famosa Pereba, né? A gente tem que usar códigos aqui agora para falar no canal. Então, para segurar o aumento da Pereba, a gente viu essa medida, né? Então, o pessoal está organizando para esse domingo uma carreata, né? Já que vai estar aberta para carros, né? Saindo ali da região perto do Parque do Ibirapuera às 13 horas e indo até a Avenida Paulista, né? Então, uma opção ali que ficou para o pessoal, um plano B aí para tudo o que está acontecendo, né? Além dessas movimentações, né? De, como eu disse para você, essa coincidência, né? Dessa crise mundial cair nessa época que o grande parte da população brasileira estava se programando ali para fazer manifestações e tal. Além disso, né? A gente está tendo também uma legislação aí cada vez mais intensa sobre cerceamento nas mídias sociais, né? A gente viu aqui no estado de São Paulo uma nova lei nesse sentido. Já tem aquela lei sobre notícias inverídicas em período eleitoral ali com penas altíssimas, né? Pena até de oito anos, assim. O negócio é realmente impressionante. Teve aquele veto que o presidente Bolsonaro colocou que tinha uma pena também muito alta para... De crimes de difamação nas redes, né? Estava um negócio meio desproporcional. Então a gente realmente está vivendo, assim, um cenário quase distópico, né? Essa crise internacional vindo junto com esse momento de comoção popular, ela acabou gerando um cenário distópico, né? Lembrando que o cenário distópico é chamado de utopia negativa, né? Como se fosse uma antítese da utopia. Aqueles filmes, assim, meio cyberpunks, né? Ou de ficção científica, onde tem um futuro que houve um colapso da sociedade, né? E acabou tendo um governo ali mais autoritário para poder controlar as massas e tal. Grandes exemplos desse cenário distópico que a gente pode citar é o trabalho do George Orwell, né? Com o livro 1984. E também o Aldous Huxley, né? Com o admirável Mundo Novo, né? Esses livros, perdão, eles representam bem essa realidade. E isso que a gente lê na literatura parece que agora a gente está vivendo na realidade, né? Estamos vendo aí primeiro lá no Oriente, depois lá agora na Europa e chegando aqui às Américas. Essas determinações, assim, de redução ali das interações sociais e tal. As pessoas ficando mais reclusas, né? Então, um cenário, um negócio assim que a gente meio que parece que só tinha visto em livros como o V de Vingança, né? Os Jogos Vorazes, Watchmen, né? O Senhor das Músicas, do William Golding, né? Que também trata ali dos jovens presos numa ilha. Ou tipo um Blade Runner, né? Exterminador do Futuro, Maze Runner. Esse tipo de filmes assim que... Ou Divergente, né? Que a gente achou que... Minority Report, que a gente achou que era coisa de filme. A gente está vendo um cenário maluco desse, né? Na Europa lá, os países já tomando essas mesmas medidas que foram tomadas ali na terra da pizza e agora aqui chegando ao Brasil também, né? Então, isso vai fazer com que a sociedade se reorganize, né? Se repense ali as suas formas de manifestação. Mas tem uma reflexão importante, por quê? Lá na região ali do país da pizza, e eu estou falando em código também porque está tudo aqui, a plataforma está cerceando bem. No país da pizza, nós vimos uma... No início da crise, a gente viu o pessoal aproveitando a crise para poder criticar o governo. Mas o que aconteceu depois? As pessoas foram acabando vendo que a crise era real, né? Havia um problema real. E surgiu um espírito ali de solidariedade, um espírito de unidade, um espírito de apoio mútuo. Eu conheço pessoas que moram lá, né? Inclusive, familiares. Eles têm mandado os áudios dizendo que está esse clima de comoção, de unidade. Então, pode até ser que o pessoal da oposição esteja achando que esse período vai facilitar as críticas ao governo. Mas pode ser que, em determinado momento, os brasileiros também entendam que essa crise econômica e de outras naturezas é uma crise real, né? Que tem um problema sério aí. A gente está vendo várias empresas quebrando. A gente fica preocupado com as pessoas, né? Da redução dos empregos e tal. Mas pode ser que a oposição fique frustrada de achar que vai poder aproveitar esse momento para poder criticar o governo. E pode encontrar um cenário de unidade, de comoção. E pode ser que isso fortaleça esse espírito cidadão de engajamento positivo da sociedade com as questões mais importantes do Brasil. Que está lutando, como o Paulo Guedes diz, para decolar, né? Para sair do solo e alçar um voo aí. Eu disse para vocês já no vídeo que eu fiz esses dias, né? Que pode ser que o Brasil, por ter uma economia ainda considerada bem fechada, talvez uma das mais fechadas aí, pelo menos dos países que compõem o G20, pode ser que o Brasil, tendo esse aspecto negativo de ter uma economia fechada, pode ser que agora se veja num benefício disso. Porque pode ser que o Brasil fique um pouco, um pouco imune a essa crise econômica internacional que já está assolando aí, veio do Oriente e já chegou aqui no Ocidente, tá pessoal? Então, é um momento inusitado, é um momento de... É claro que as pessoas vão estar mais engajadas online, né? Vão estar mais em casa, vão estar usando mais a internet, mas ao mesmo tempo tem essa legislação que tenta cercear a liberdade de expressão na internet. Então é um momento que a gente vai ter que se reorganizar. E isso vai envolver várias estratégias novas aí para poder exercer a cidadania, tá bom? Deixo um forte abraço para vocês, desejo tudo de bom, se cuidem, fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana. Essa semana promete muito, essa semana vai definir muito o destino do Brasil, tá certo? Então, vamos ficar atentos aí às notícias, ao desdobramento e às leis e determinações que estão saindo aí, que cada vez mudam a dinâmica social mais e mais. A gente vai ter que se adaptar a isso e ver como a gente vai continuar a nossa dinâmica aqui, tanto política quanto social. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Se já é inscrito no canal, muito obrigado. Verifique se a sua inscrição está ativa. Se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, me ajude a espalhar essa reflexão, porque é um cenário inusitado, um cenário distópico, mas o povo está aí, o povo está firme e a chama está acesa. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí, ótima semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.